oi gente eu tô indo em salvador a sogra de iza trocou as cortinas da casa dela e ela tem lá umas cortinas enormes de treliça e já tem um tempão que ela fez isso e ela ela me perguntou se eu queria eu falei que eu queria mas que eu não tinha como trazer e aí ela guardou esse tempo todo e ficou perguntando pra iza como é que ela poderia fazer pra trazer essa cortina pra mim aí como eu não vou usar isso como cortina eu tô indo lá com minha maquita vou cortar e trazer no carro mesmo porque ela é grandona ela é acho que 2,70 de altura e aí eu vou gravar pra vocês como é que vai ser esse negócio de cortar essa cortina trazer e quem sabe até mostra pra vocês o que é que eu vou fazer com ela tô com umas ideias mas só vou ver se consigo colocar mesmo em prática quando quando eu chegar tá com ela aqui dá bom dia bi bom dia eu vou dar um bom diazinho com mais carinho com mais empolgadinho bom dia ah melhor esse bom dia vai ser então tá vou mostrando por aí e eu esqueci de tomar café em casa aí dei uma uma paradinha aqui no rei da pamonha aqui ele está ali no caixa pagando eu vou comer um um que meu deus não daquilo um quiche e um pão de queijo e e fiquei morrendo de vontade de comer um espetinho de frango gente espetinho de frango daqui é uma delícia mas como é fritura deixei a vontade de lado tô aqui ó assistindo tv enquanto aqui eles pegam uma coisa lá pra gente comer a tv fica em cima da pia e olha que pia legal a base ó vou mostrar de pertinho ó são duas bases redondas revestida de de pastilha ficou bem legal né dá pra fazer até base de mesa com isso olha aqui ó olha aqui o que eu vou comer essa esse quiche e um pãozinho de queijo e o restante é é de quilão e vou tomar esse chá então tchau vou comer que eu tô desmaiando de fome ai como é bom comer gente eu tava tava dando quase um xilique no carro quer dizer um pouquinho de exagero é esse óculos meu sempre fica dofo e aí passei comi tô pronta pra outra e e eu lembrei que eu tenho que passar no correio antes de ir lá na casa de miriam pra postar umas coisas tá aqui no fundo do carro acho que dá pra ver é falando nisso quero saber se vocês que ficam aqui assistindo meus vídeos já foram lá na loja da fazer uma visitinha se já divulgou a loja para os seus amigos vou deixar o endereço da loja aí a gente vai ter a mão aí embaixo pra vocês visitarem fazerem comprinhas tá gente vocês precisam ajudar margarete então comprem alguma coisinha na loja querem ver um pouquinho de salvador vou mostrar aqui aqui a gente tá na avenida paralela é uma avenida que liga o centro não vamos dizer liga salvador ao aeroporto e guatemia ao aeroporto é ali do lado esquerdo é o shopping paralela acho bem bonito deixa ver se dá pra mostrar aqui esses carros tudo aqui ó nem sei se dá pra ver direito e é bem bonita essa avenida eu acho e e tem parque quem gosta de parque eu gosto de olha que legal essa essa vila não sei o que lá tudo pintado coloridinho ó ó ó sim eu tenho um monte de prédio monte de carro o trânsito também o lento ali na frente pelo jeito e toda vez que eu passo aqui toda vez que eu passo aqui eu lembro de uma prima minha que morreu atropelada e aí tá olha que nuvem tão linda ali no meio no meio do azul e aí saúde bi e salvador meu amor vai e e e e e na volta eu queria passar no extra pra ver se eu achava uma balança na analógica. Descobri a forma de procurar no Google Balança. É assim, Balança Digital e Balança Analógica. Aqui, ó, Ferreira Costa. É uma loja de material de construção, de decoração e estão na Liquida Salvador. Ferreira Costa, antigamente, tinha as coisas bem baratinhas, mas agora não é mais assim, não. De 27 do 2 a 9 do 3, Liquida Salvador. Já cheguei aqui pra pegar as cortinas. Olhe, elas são bem grandes. E agora eu vou cortar as laterais pra poder ficar fácil de levar. Cuidado, mãe, que tá abaixando com esse negócio aí, girando. Não, Gabela, relaxa. Vai ter que botar uma flor, não, uma linha, qualquer coisa pra você se basear. Oh, meu Deus. Mas você é genial. Você é genial. Essa eu tenho aqui. Essa eu tenho aqui. Rapaz. Essa eu reconheço. Ó. Bora. Essa eu reconheço, viu? Não disse que eu sou um filho. Genial, meu Deus. Ô, mãe, cuidado aí com essa... Ó. 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 Tchau, tchau. Agora não dá para levar para de controle, só que a gente tem que esperar um pouquinho ainda não. Se achando... Vou botar no blog. De onde foi isso? Da fazenda. Mostra para o povo o que é, mãe. Seriguela, gente. A fruta mais deliciosa do mundo. E agora lá vou eu com as cortinas cortadas no meio aqui no carro. Olha como está. Com toalha e casaco para proteger os bancos. Já sei o que eu vou fazer com duas delas. E se vocês tiverem sugestões, o que é que eu posso fazer com o resto? Menos cortina, que eu não tenho lugar para cortina lá em casa. Perreira Costa. Vou mostrar para vocês o que eu vim fazer aqui. Pronto. Estou atrás de uma balança. Mas eu queria uma balança analógica. só tem essa pequenininha aqui, balança de cozinha. E essa outra... Ó, R$ 92,30 essa. E R$ 34,90 essa. Levaremos essa, né? Mais barata. Aqui, ele está aqui. Olha onde. Na parte de vassouras. Ele está a horas aqui olhando qual é a melhor coisa para passar a pano na casa, gente. Acredita? Chega eu fico impaciente de tanta demora. Ele gosta desse aqui, ó. Ele ama esse negocinho aqui. Mas aí ele viu aquele ali. R$ 130,00. Aquele na maior felicidade porque comprou o negócio de passar pano. A cara de feliz dele segurando o... Saímos agora da Ferreira Costa. E... Gente, eu preciso parar de vir na rua. Inventar e comprar uma besteirinha. Gastei R$ 150,00 com besteirinha na Ferreira Costa. Aí eu tenho que trabalhar triplicado, né? Para ficar pagando tudo isso que eu compro. Mas é tudo coisa essencial. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei fita. fita... Fita tipo fita banana. É fita... Fita... Fita dupla face. Fita dupla face de espuma. Cala a boca Custou R$ 7,50 Comprei essas Cantoneiras Pequenininhas Isso aqui foi R$ 7,50 Comprei dois pacotinhos Então um total de oito E comprei essa maiorzinha aqui R$ 13,00 Essa maior com quatro Comprei rolinho de espuma grande Rolinho de espuma pequeno Comprei esse pauzinho Gente, isso aqui é pra mexer tinta Então eu fico 2,30 Eu fico sempre mexendo tinta Com um monte de coisa E fico catando uma madeirinha Pronto, eu já comprei agora uma madeirinha Que vai ser só Eu mexer tinta Esses rolinhos de espuma Eles custaram Dois e trinta esse E Dois e quarenta e quatro esse Ou qualquer coisa parecida E aqui eles comprou Que é isso amor Pra passar no painel do carro E Limpar a vida Até gente Pra botar no limpar a vida E além disso Eu só comprei Uma lata de tinta Ah E comprei a balança Que eu mostrei lá pra vocês A balança Comprei essa balancinha digital Não, balança analógica Porque tava um problema Porque tava um problema Pesar as coisas Numa balança digital Pessa E aí Fábio disse que é bom balança analógica Além disso Comprei uma tinta PVA Foi trinta e um e dez Da Coral A da Souvenir Tava cinquenta e lá vai Cinquenta e cinco Comprei por trinta e um Então Acho que foi só isso Que é isso Não sei o que Mope, água, zigue-zague Ah E o rodo Gente Que felicidade Que quilão fica Porque ele achou O tal do rodinho Que ele gosta Ó Ele tá todo feliz Ó Fala demais Fala a verdade Que você tá feliz Ó Estão vendo Transbordar De alegria Ele ficou de verdade Ele tá fazendo Transbordar Ele ficou de verdade Em seis giros Eu gravei lá Na elevada Então pronto Agora a gente já tá Voltando pra casa E resumindo Olha os negócios Tudo ali As cortinas Ali atrás Resumindo São quinze Para as quatro Eu que pretendia Vim rapidinho Em Salvador E Deixa eu trocar de óculos Se a claridade Tá me incomodando Eu que pretendia Vim rapidinho Em Salvador E voltar A tempo do trabalho Eu vou chegar Hiter atrasada Com mil coisas Pra fazer Mas eu dou conta Viu gente Nem que eu vá dormir Cinco horas da manhã Nem que eu vá dormir Cinco horas da manhã Aqueles fez um murchoxo ali Mas dou conta De fazer tudo E agora Passou um carro amarelão Lindão ali Vou mostrar Bia Eu quero um carro amarelo Desse Ai gente É minha Que marca é esse carro? Que carro é esse amor? Eu quero um carro amarelo Mostra Ah não quero Esse carro Ele é Nem fabrica mais Como é carro Que é tunado Né? Esse carro é tunado Parece que é tunado Atrás como é Mas gente Eu queria muito Ter um carro amarelo Aqui eles falam Que não dá certo não Que carro amarelo Não é Quem é Quem é Margarete Que quer um carro amarelo Quando se for Comprar esse carro Então eu preciso Ficar rica Pra isso não ser problema Comprar um carro amarelo Sem me preocupar Quando eu tiver que vender Vamos ficar olhando ele Eu nem queria um astro Mas só porque é amarelo Eu acho lindão Ai 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 Vou tirar essa madeirinha Aqui desses painéis Mostra aqui a madeirinha Então eu vou dar A micro retífica Pra fazer E no segundo É A lixa da minha A serrinha da minha Da minha Micro Quebrou Ai eu vou ter que Continuar agora Com a maquina Pra usar essa máquina Tem que ter muita atenção E muito cuidado Porque a serra dela Ela fica exposta E é muito perigoso Então quem não tem Habilidade Quem não tem habilidade Não use E agora Que eu já tirei Todas as madeirinhas Eu coloquei aqui no chão Já cortei no tamanho Da porta E coloquei aqui no chão Com o plástico embaixo Porque eu vou Pintar Pintar de azul Vou pintar com pincel Porque eu vou pintar Aqui dentro de casa E com pistola Poderia sujar São três horas da manhã Eu pintei os painéis Com essa cor azul turquesa Depois passei cola de sapateiro No armário E nos painéis Colei Com cola de sapateiro Aqui eles me ajudaram Aí recoloquei a televisão Agora tá faltando Embutir os fios Que vou fazer isso amanhã Mas Já aproveitei Duas Dois painéis Dos seis Que eu peguei E achei que o resultado Ficou bem legal Depois que eu Olha os trajes Depois que eu Terminar E ficar bem Embutidozinho Aí eu venho aqui Pra finalizar o vídeo E depois de tudo pronto Ficou assim Coloquei Uma Canaletazinha Aqui Pintada na mesma cor Do painel Pra disfarçar O fio O fio vem por aqui Aí eu coloquei Dois passarinhos Aí ele sobe E vai pra lá E ficou bem legal Tá muito prático De assistir televisão Quando eu preciso abrir Eu venho aqui Abre Essa porta Não tem jeito Ela sempre pegou Com televisão Ou sem televisão Já tiramos Já consertamos Mas fica assim Mas o importante É que deu tudo certo E agora eu tenho Um Painel De TV E aproveitei Uma área Que basicamente Não servia pra nada Beijinho Beijinho Tchau Tchau Tchau